Onde investir para ter um rendimento todos os meses? Fala, investidor conservador. Michael Lima aqui. Eu sou educador financeiro especialista em investimentos. E nesse vídeo eu vou falar pra você alguns investimentos que você pode investir e tirar aquela rentabilidade todos os meses. E já te garanto que não é na poupança. Mas a ideia é justamente a ideia da caderneta de poupança. Daquela conta poupança. Então provavelmente você deve ter uma conta poupança. E quando você tem uma conta poupança, no momento que você tira o extrato... O que é o extrato? É onde aparecem as operações. O que você depositou, o que você sacou. Lá no extrato da conta poupança aparece assim, REN básica. O que é essa REN básica? É a remuneração básica. Que hoje é 0,5%. Então a ideia é justamente essa. Você colocou lá, sei lá, R$1.000. Aí aquela REN básica deu lá R$50, digamos assim. Então você vai lá, tira os R$50. E deixa o REN que é o teu capital, por exemplo. As pessoas gostam de fazer isso. Dá para fazer na poupança? Dá. Mas eu vou te falar outras opções de investimentos. Que se você souber o que você está fazendo, vai ter uma rentabilidade muito mais atrativa. Lembrando que esse é um canal de educação financeira. A gente não faz recomendação de investimentos. Tudo que eu falo aqui para você é para você aprender a investir. E você deve fazer uma análise antes de fazer os seus primeiros investimentos. Combinado? Bom, então vamos lá. Preparei uma apresentaçãozinha aqui para você. Onde investir para ter um rendimento todo mês? Para ter dinheirinho todo mês? Para ter uma rentabilidade todo mês? E lembrando mais uma vez. Não é na poupança. E a primeira opção é na Nuconta. O que é a Nuconta? Nuconta é uma conta digital de um banco chamado Nubank. O Nubank é um banco digital novo. Mas ele é um dos... Por incrível que pareça, ele é um dos bancos maiores que nós temos no nosso país. Quando a gente fala em quantidade de clientes. Então, o Nubank, ele foi criado no sentido de você ter um atendimento melhor. O próprio criador do Nubank, ele fala isso. Ele fala, olha, eu fui numa agência bancária. Tinha bastante dinheiro para investir. Não me senti bem atendido. E ele falou, poxa vida, eu podia criar algo em que as pessoas realmente tivessem um atendimento de qualidade. E isso, gente, eu já fui gerente de banco, se você não sabe. Até 2019 eu era gerente de banco, eu pedi demissão e me tornei educador financeiro. Então, isso é verdade. Uma pessoa que tem pouco dinheiro, uma pessoa que tem médio dinheiro, uma pessoa que tem nada de dinheiro. E mesmo uma pessoa que às vezes tem 1, 2, 3 milhões de reais investidos ou para investir. Não é atendida tão bem nos bancos. Muito pelo contrário. Muitas e muitas vezes é atendido muito mal. Porque o atendimento vai depender muito de quais são os interesses do banco. Dos produtos que ele quer vender naquele dia. Vou te falar aqui 5 opções. Então, a primeira opção é a Nuconta do Nubank. Ele é um aplicativo fácil, simples de utilizar. Você pega o teu celular, escreve Nubank, baixa, faz o cadastro. É o mesmo cadastro que é feito no banco. Lá eles também pegam o teu documento. Tiram um xerox, aquela coisa toda. Tiram uma fotinho, às vezes, tua digital. Mesma coisa. Só que hoje em dia você faz tudo no celular. Não precisa movimentar muito dinheiro ali dentro se você está começando. Mas sim, a Nuconta eu acho que é uma opção bem legal. por ser fácil e prático de você utilizar, de você guardar dinheiro. E você pode tirar só a rentabilidade, sem problema nenhum. Uma segunda opção é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa da B3, que é a Bolsa de Valores, com o Tesouro Nacional. E através do Tesouro Direto, você pode fazer investimentos de renda fixa. Que são os investimentos mais seguros. Então, tudo que eu falei pra você agora é renda fixa. São os investimentos mais seguros. Então, poupança é renda fixa. Nuconta, né, do Nubank, é renda fixa. Tesouro Direto também é renda fixa. Agora, fica atento. Quando você entrar no programa do Tesouro Direto, vão existir vários investimentos lá dentro. E eu sugiro você começar pelo Tesouro Selic, porque ele é o investimento mais parecido com a poupança. O próximo investimento aí pra você sacar os rendimentos todos os meses é a previdência privada. Mas presta atenção, porque aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais detalhada. Não é que é difícil. Tudo depende do teu conhecimento. É difícil quando você não sabe andar de bicicleta, é difícil. Depois que você sabe, fica fácil. andar de carro é a mesma coisa, nadar na praia é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Previdência privada. O que é isso? É o investimento que você coloca dinheiro todo mês e depois de um tempo você se aposenta com aqueles investimentos. Tipo como se fosse o INSS, mas não tem nada a ver com o INSS. É você que está no controle. Então, a diferença da previdência privada, essa é a terceira opção que eu coloquei aqui pra você, né? A previdência privada, a diferença pra Nuconta e para o Tesouro é que existem duas fases. Uma primeira fase, onde você acumula dinheiro, e uma segunda fase, onde aí sim você começa a receber os rendimentos mensais. E o próximo investimento que você pode utilizar pra receber rendimentos mensais são os FIIs. FI significa Fundo de Investimento Imobiliário. Gente, todo mundo deveria conhecer o que é um tal do FI. Pensa o seguinte, FI significa Fundo de Investimento Imobiliário. Bom, vou traduzir pra você. Fundo, o que é um fundo? É uma quantidade de dinheiro. Se você tem lá 10 mil na poupança, é o teu fundo, digamos assim, né? Tanto que a gente tem FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, um fundo é uma quantidade de dinheiro. E quando a gente fala de FII, que é um fundo de investimento imobiliário, significa um fundo, tipo uma poupança, uma quantidade de dinheiro. E esse dinheiro, ele é investido em imóveis. Olha só, você deveria conhecer, na minha opinião, os fundos imobiliários. O que é legal dos fundos imobiliários? É muito parecido com você construir uma kitnet e alugar. Comprar um apartamento e alugar. Ter uma segunda, terceira casa e alugar esses imóveis. Por quê? Você compra, por exemplo, 100 mil de fundos imobiliários e você vai receber um aluguel de mil reais, por exemplo, todos os meses. Esses números são todos a título de exemplo. E você pode começar a investir em fundos imobiliários a partir de 10 reais. Aliás, deixa eu falar aqui os valores pra você. Na Nuconta, você pode investir valor pequeno. Você começar aí com 1, 2, 3, 5 reais, não tem problema. No tesouro, o valor mínimo é 30 reais. As previdências, geralmente na casa de 50, 100 reais por mês. E os FIIs, existem FIIs a partir de 10 reais. Então, minha dica é, comece. Porque você não precisa ter muito dinheiro para investir. E o quinto investimento para você receber um rendimento todo mês são as ações. O que é uma ação? Basicamente, você vai comprar um pedacinho de uma empresa que está na Bolsa de Valores. Você se torna sócio dessa empresa. E os lucros da empresa são distribuídos para os acionistas, para os sócios, para os donos. Então, tanto no FII, que são os Fundos de Investimentos Imobiliários, como nas ações, que significa você entrar na Bolsa, comprar uma ação. Vou citar um exemplo. De novo, não é indicação. Entrou na Bolsa de Valores, comprou uma ação da Petrobras, que é um dos mais conhecidos. Quando a Petrobras dá lucro, ela distribui o lucro para os seus acionistas. Ou seja, se você for lá comprar uma ação, já vai cair na tua conta uma parte desses lucros, por exemplo, da Petrobras. E Petrobras foi só um exemplo. A grande diferença entre os FIIs, que são os Fundos de Investimentos Imobiliários, e as ações sobre essa questão de você receber rendimento todos os meses, é que Fundos Imobiliários, regra geral, paga rendimento todo mês. Ações vai pagar o rendimento aí, de acordo com a política de cada empresa. Então, deixa eu apagar aqui para você. Borrachinha, aqui, show de bola. 5 opções, então, para você receber rendimentos todos os meses. Opção 1, no conta. É uma opção mais segura, porque é renda fixa. Opção 2, tesouro. É uma opção mais segura também, porque é renda fixa, e o tesouro é o investimento mais seguro do nosso país. Opção 3, previdência. Primeiro você acumula dinheiro, e depois de uma certa data você se aposenta. E opção 4 e 5, FIs e ações. Lembrando que FIs e ações, você está atuando no mercado de renda variável, portanto, existe um risco maior. Agora, como eu te falei antes, o risco também é de acordo com o teu conhecimento. Ó, eu pensei em trazer 5, mas eu vou trazer um bônus aqui para você. Então, eu trouxe o seguinte, as debêntures. A debênture é um investimento de renda fixa, e também você recebe juros, e os juros da debênture, muitas vezes, é um juro semestral, ou seja, uma vez a cada 6 meses, ou anual, ou seja, uma vez por ano. Aí sai um pouquinho da regra, né, Dudo? Do vídeo aqui, que é receber rendimento todos os meses, mas fique atento, porque é bom você diversificar. Quando existem bons investimentos, vale a pena você não ter um só, vale a pena você ter vários investimentos na sua carteira, sempre dentro de uma estratégia, é claro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve, ativa o sininho ali para você receber a notificação dos próximos vídeos, e eu vou deixar aqui na descrição um link, caso você queira saber mais sobre investimentos. Investir não é tabu. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho